Me deixa descansar Não ter nada pra pensar Assim fico melhor Existindo sem julgar Eu não sei o que aconteceu Parece que foi ontem mesmo que eu te liguei Cê não atendeu, era tarde, sei que nada vem Desencanei e fui pegar um troço pra comer Cê não atendeu, era tarde, sei que nada vem Não ter levado em conta o que te fez chorar na cama Eu fui com os lugares, sei que eu tava puta também E o meu castigo foi saber que mesmo assim eu tive os mal Insensível Impossível Incensível 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 Éatters